O presidente da República, Jair Bolsonaro, participa nesta sexta-feira, dia 18, da inauguração das obras de pavimentação de 102 quilômetros da rodovia transamazônica BR-230, no trecho que fica no Pará entre os municípios de Itupiranga e Novo Repartimento. Na ocasião, será assinada também ordem de serviço para início das obras sobre o rio Xingu, cuja travessia é feita por balsas. O valor total das obras é de R$ 428 milhões e R$ 600 mil. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.